Hoje a gente vai experimentar uma cerveja radicore Salve, salve pessoal, eu sou o Angelo Branco E hoje a gente vai fazer uma degustação da cerveja Hop Bomb IPA Da cervejaria Tupiniquim IPA Como você pode ver, a cerveja é radicore de verdade Logo pela identidade visual da cerveja, você já percebe que ela é radicore Então ela vai abusar do amargo, acho que é a grande sensação que ela dá aqui Não sei, talvez um pouco de queimou, não sei tá Muito legal a identidade visual da cerveja, lá tinha aqui A cervejaria Tupiniquim, que é uma cervejaria que foi eleita 3 anos consecutivos Como a melhor cervejaria do país, então a resposta aqui é grande véi Bom, a primeira coisa que eu preciso falar dessa cerveja aqui tá É a identidade visual, que é legal pra caramba Mas assim, eu não gostei porque a lata ela não é impressa, é um adesivo Eu acredito que seja por uma questão de custo e tudo mais Mas assim, eu não viajei muito não, é um adesivo colado na lata Enfim, paciência né Então vamos abrir esta belezinha aqui tá Eu nunca... Fazer o serviço aqui Saca aí a coloração né Um dourado, um pouco mais claro né Espuma aí persistente Bem legal Vamos pro aroma Lapada logo no aroma do lúpulo Delicioso por sinal Vamos dar uma olhada no que ele diz aqui Ingredientes água, malta de cevada, malta de trigo, lúpulo, açúcar e levedura Ou seja, ele tá aí balanceando o malta de trigo e o malta de cevada E tem açúcar também, interessante Então vamos terminar de servir aqui E vamos provar Esta belezinha aqui, uma latinha só E é uma cerveja que é do Rio Grande do Sul Uma cerveja gaúcha, uma cervejaria artesanal Isso é legal sempre, vou valorizar sempre as cervejas artesanais Né Que devem ganhar mercado A Tupiniquim já chega nos supermercados Eu acho isso bem legal Já tem uma grande distribuição aí E eu sempre vou valorizar demais isso, certo Então vamos degustar esta belezinha aqui Olha, quando você vê este rótulo Né E... E esse nome que a cerveja tem Você acha que você vai levar uma lapada de amargor da cerveja Uma lapada de lúpulo Mas apesar de ser uma cerveja IPA clássica Uma IPA clássica Né Ela é muito cremosa Ela é muito fácil de degustar também Eu pensei que fosse muito mais lapada Mas não Ela é extremamente aromática Uma delícia No rótulo aqui da Tupiniquim Não tem falando qual o nível de amargor dela Né Tem basicamente aqui As redes sociais O endereço Obviamente que ela foi eleita em 2015, 2016 e 2017, né A melhor cerveja pelo concurso nacional de cerveja Ela é a melhor cervejaria Mas não tem mais especificações Como a gente costuma ver em cervejas artesanais Qual é a harmonização Qual é o copo que se usa Esse tipo de coisa, né O IBU A BV Enfim Ela não tem mais, olha A cerveja Ela é muito leve Ela é muito gostosa Ela é fácil de beber O pessoal chama de Alta Drinkability E eu acho muito legal, cara Dá pra acompanhar isso com qualquer coisa Dá pra sentar e almoçar com essa cerveja Tão gostosa que ela é É... Pô, eu não sei Como é que ela harmonizaria Talvez eu acho que com queijos brancos Né Mas também assim Um hambúrguer também Supermente temperado Eu acho que funciona também É... Não sei O que é que você acha? Né Se você já provou Deixa aí nos comentários Se você acha que uma cerveja IPA Harmoniza com o quê E é isso pessoal Se você já provou alguma cerveja Da cervejaria Tupiniquim Bota aí nos comentários Se você quer que eu experimente mais alguma outra cerveja Bota aí também nos comentários Beleza? Dá seu like aí Compartilha Com o pessoal que gosta de cerveja E saúde Uma latinha é pouco Víci De ser uma garrafa grande 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 De ser uma garrafa grande